Fala aí galera, beleza? O Paulo tá fazendo aqui. Tô indo lá no hotel que o jacaré pegou o menino, que é lá atrás, ó. Aquele hotel vermelho. Tô indo lá pra conferir se a Disney colocou alguma coisa na prainha. Se colocou corrente, se colocou alguma coisa ou se deixou como estava antes. Peguei um barquinho aqui e já mostro pra vocês lá. Tô indo lá. Tchau, tchau. Obrigado. Fala aí galera, tô aqui exatamente onde aconteceu a tragédia com o menino. Ó, ali naquele cantinho, ali no matinho, que o jacaré pegou eles. Pode ver, pra cá a prainha tá limpa, ó. Não tinha esta cerquinha antes, que a Disney colocou agora. Inclusive, tá até falando que na placa nova que tem jacaré, alligator e snake, que são cobras. Pra você ficar longe daqui, ó. Pra você ficar longe daqui do lugar. E se você vê, ó, não é mato, como o povo falou, que é mato pra caramba. Não é mato. O matinho só pequeno ali. E aqui tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. E aparentemente o menino só estava com o pé na água. De perto, ó. Onde foi, ó. Onde foi. Como aconteceu. Me falaram que tem um memorial ali do lado. Claro que tem um memorial ali do outro lado. Só que não é um memorial oficial. Tá? Aqui é o hotel aqui atrás, bem bonito. Galera, deve estar uns 300 graus agora. Galera, tô andando só pra vocês terem uma ideia de como que é a prainha que o povo falou. Olha lá, ó. E lá naquele matinho do lado esquerdo, o que aconteceu? E o menino estava embaixo do mato. O jacaré não o levou. Ele só afogou e, tipo, enterrou ali embaixo. E eu vou mostrar pra vocês aqui que fizeram um memorial, ó. Não oficial. Então, com o nome dele, Lane Crave. Em memória de Lane Crave. Um monte de cartinha, flores. Muito triste. Então é isso aí, galera. Quando você for viajar, procure muito saber sobre o lugar que você tá indo. Cuide do teu filho sempre. Acidente sempre pode acontecer. Mas quanto mais atento a gente estiver, melhor. Valeu? Beijo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar aquela pergunta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.